Sejam bem-vindos a mais um vídeo de LinkFighter, mano, e sim, tamo aqui pra mostrar o novo código, né, que andou saindo na atualização, cara. Pena que saia só um, né, por enquanto, né, não vai saber, né, se até eu postar o vídeo e não sair outro, aí eu deixo na descrição, tá bom? Um mandito também. Então, primeiro já se inscreve no canal, né, deixa aqui o likezão e já compartilha com seus amigos que estão no update 21, né, é. É, pois eu não posso entrar aí dentro. Vamos parar de rolar e já vamos botar aqui o código, ó. Ah, calma lá, deixa eu ver primeiro o que eu tenho. Pra eu não fazer aquela famosa burrada, mano, de esquecer o que eu tenho. Tá aqui, tudo bonitinho. Vou botar aqui. Tá, eu ganhei sete coisas. Agora, eu não lembro mais o que eu ganhei. Ganhei três desse. Cara, eu acho que eu ganhei desse também. E desse eu não ganhei. Tá, eu tenho que ter ganhado. Acho que eu ganhei. Pois é, cara. Deixa eu tentar descobrir o que é esse daqui. Oh, Deus. Será que eu ganhei o Afro? Eu tenho meio perdido, cara. Eu ganhei. Então, eu acho que foi isso, né, que eu ganhei. Não sei, mano. Não sei mais já. Eu não sei o que eu ganhei direito, cara. Eu ganhei, eu ganhei, hein. Eu sei que eu ganhei três. E eu acho que eu devo ter ganhado algum, algum like bust aqui. Será que eu ganhei algum token? Não sei. Eis a questão, mano. Aí vocês olhem aí e veem o que eu ganhei. É, dá pra ver, né. Mostrando, se falta um pouquinho de vídeo e ver certinho. Tá bom? Então, mano, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quem deixou o like, seu like no canal. E é isso, vídeo, mano. Falou, valeu e fui! Falou, valeu e fui!